Leilão Varrela Reprodutores Provados, oferta lote de fêmeas 3 em 1. No dia 16 de outubro, a Varrela promete atender todas as categorias da pecuária no Leilão Varrela Reprodutores Provados 2021. Estou aqui na Varrela, encontrando o Marcelo Cordeiro, e a gente falando um pouquinho do leilão desse ano. E esse ano, né, Marcelo, já tem uma coisa que está virando tradição. No leilão é que você tem uma bateria forte de fêmeas, e mais do que ter novilhas que vocês vão ofertar, vocês vão ter esse ano, assim, um time de doadoras que vocês já ofereceram em edições anteriores, fez muito sucesso, e você está trazendo esse ano, assim, um time fenomenal. Além das fêmeas, né, que nós ofertamos, as novilhas superprecoces, esse ano e o ano passado, nós ofertamos as doadoras, e esse ano a gente vai ofertar de novo as doadoras paridas e prenhas, todas avaliadas, certo, com acasalamentos dirigidos para maximizar ao máximo a produção, a progene dessas doadoras, né, e são doadoras que nós já aspiramos, certo, doadoras novas, e que pela produção que elas deram, então nós vamos ofertar ao mercado. Este é um lote de fêmeas três em um. Quem comprá-lo vai levar uma doadora prenhas com o bezerro ao pé. Esse material aqui é um material que já está provado, né, já tem produção, já deixou produção na fazenda, apesar de ser novilhas novas, tem vaca aí de 36 meses, 40 meses, é um gado que já foi provado por a gente expor essa doadora mais cedo à aspiração, certo, à FIV, então nós já temos produção dela, então nós temos certeza da produção desses animais. As neovilhas precocemente, apesar de serem animais filhas das mesmas doadoras, certo, animais que vão parir ainda. Agora, esse outro gado que empreendeu precocemente é um gado que, avaliação genômica, avaliação muito boa, certo, e os acasalamentos dirigidos para você maximizar a progene desse animal. Então, varrela vai ter toros, vai ter novilhas, vai ter doadoras. Doadoras, e gado comercial também. Então, leilão com a prateleira completa. Isso, como os anteriores que nós tentamos atender a nossa clientela da melhor forma possível. Então, vamos lá.